Mas eu não posso sair sem te perguntar o que o senhor achou do Diniz na seleção. Olha, você sabe que eu sou fã do Diniz. Gosta desse futebol diferente? Você sabe o que eu gosto? Eu gosto da criatividade do Diniz. Eu gosto da personalidade do Diniz. Eu acho que é uma chance boa e eu acho que ele vai aproveitar bem. O problema não é o Diniz, o problema é que a gente não tem hoje a qualidade dos jogadores que a gente já teve em outras épocas. Nós estamos em uma entre safra não muito boa. A molecada sai do Brasil com 16 anos, 17 anos, 18 anos e só volta com 36, 37, 38. Ou seja, nós apresentamos um trabalhador no ápice e o contratamos aposentado. Eu não sei se o Diniz vai conseguir montar uma boa seleção. Ele tem personalidade, ele tem criatividade e ele tem comando do vestiário. Em futebol, o técnico tem que comandar o vestiário. Porque é no vestiário que acontecem as brigas, as discussões, as desavenças. Eu acho que o Diniz terá competência para isso.